Goleia, 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 goleia... Goleia, goleia, goleia... dizer pra vocês que hoje na minha vida é o dia da indignação O dia da falta do respeito democrático, o dia do autoritarismo de pessoas do judiciário, porque seria tão simples ter me convidado para prestar depoimento que eu iria. Se vocês não sabem, esse ano eu já fui prestar três depoimentos. Eu precisaria ter mandado uma coerção da Política Federal em minha casa de manhã, na casa dos meus filhos, na casa de companheiros como Paulo Camoto, como a Clara Ante, como funcionários do sindicato. Não precisava, era só ter convidado. Presidente bom é aquele que se reelege e bibom é aquele que faz sucessor. Então eu já me considerava bibom, porque tinha eleito a Dilma e fiquei tribom quando nós reelegemos a Dilma. E eles estão, desde o dia 26 de outubro de 2014, não permitindo que a Dilma governe esse país. É preciso vocês terem noção de uma coisa. Graças a vocês e graças ao povo brasileiro, eu deixei a presidência, dia 30, dia 1º de dezembro de 2011, como o melhor governante dos primeiros 10 anos do século XXI. Ninguém tinha feito no mundo mais do que nós fizemos nesse país. Ninguém tinha feito tanta inserção e inclusão dos pobres como nós fizemos nesse país. E o Brasil era motivo de orgulho. E por isso, eu virei um conferencista importante. Ninguém queria que eu discutisse o sexo dos anjos. Ninguém queria que eu discutisse, sabe, o cosmo. Ninguém queria nada. O que as pessoas queriam? As pessoas queriam que o Lula falasse das coisas que foram feitas no Brasil. Que milagre vocês fizeram. E quero dizer que eu não vou baixar a cabeça. O que eles fizeram com esse ato de hoje foi fazer, foi fazer com que a partir da semana que vem, a partir da semana que vem, eu quero dizer aqui a CUT, ao PD, ao Sem Terra, ao PC do B, que a partir da semana que vem, me convidem, que eu estarei disposto a andar nesse país fazendo a minha pregação. Porque não é, não é possível ver o país sendo vítima do espetáculo midiático. É meu amigo! Deixa eu correr e mexer comigo!